Vai se matar aí. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, professora. Professora, você percebeu a coincidência que é hoje? Boa noite, professora. Hoje é sexta-feira 13. Sim. Ah, eu mesmo. Jason não mata criança, não. Fica preocupada. Eu sei que ele não mata criança. É só adulto. É o que? É coincidência. É um cara do futuro que se quer. Você é sexta-feira 13, professora? Jason? Boris? Jason? Não assisto essas coisas. Sexta-feira 13? Eu não assisto essas coisas. Vamos dar mais um exemplo. O cara mascarado, que morreu afogado. Eu sei quem é o Jason. Eu sei quem é. Eu não assisto. Ele morreu afogado? Ele não era o cara que... Ele tinha uma deficiência visual e todo mundo... Aí as crianças ficaram fazendo bullying com ele... Jogaram ele no lago de não saber nada e morreu afogado. Aí a mãe dele tentou se vigar. Aí ela morreu por causa da última integrante do acampamento. E aí quer se vigar de todos os adultos que vão acampar lá. Só que ele não mata criança. Só adulto. Só adulto. Ele tem 1,96 de altura. É imortal, porque ele é meio que um morto vivo. Mas ele tem que ser sobre-humano e etc. Tá bom. Tô bem. Bom dia, Pelotinho. Resumindo muito, amor. Bem, a saga de Jason Boris. Tô bem. Bom dia, Pelotinho. Quem é esse olhinho, professora? Hã? Quem é esse olhinho? É o Enzo? Olha. Eu não sei, mas eu vou tirar daqui. É o André. Eu entendi. É o André? Eu tiro da sala já, já. É um palito pra eu tirar da sala. Bom dia, Pelotinho. Bom dia, Fê. Ai, André Lopes. Ai, viu como funciona? Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o meu mural e pôr vocês aqui. Eu não consigo escutar vocês muito bem, porque o seu barulho tá alto. É o que a gente tinha terminado ontem de fazer a churrasqueira. Vamos lá, vai ter churrasqueira nova na sua casa, Felipe? Vamos lá, fazer um churrasqueira na casa do Felipe. Êêêê! Êêêê! Vamos, todo mundo, inaugurar a churrasqueira do Felipe. Sim, tem que ter uma aglomeração. Vamos lá, aglomeração do Felipe. Vai demorar uns dois, três dias ainda pra ficar pronto. Tem certeza? Uma churrasqueira? Não faz mal, Felipe. A gente tá em pandemia. A gente pode ir na sua casa numa quarta-feira. Não tem problema. Professor, a gente faz aula de lá, né? É, não, a gente vai lá pra inaugurar a sua churrasqueira, Felipe. Que aula que é, Felipe? A gente faz... A gente faz churrasco no meio da aula. A gente vai lá pra inaugurar a sua churrasqueira. Fazer festa, uhul! Aquele churrascão, né? Pra usar o bife, ver se a churrasqueira tá funcionando, se a churrasqueira tá linguinha, se a perda de porco. Só pra ver se tá funcionando, Felipe, não é interesse nem nada. Tem que ver se tá funcionando a churrasqueira. Né? Churrasqueira, aquela maionese básica. A farofinha com pedia A farofa também Para poder pôr o espetinho ali O orco Uma costelinha Assadinha Pão de alho Pão de alho Pão de alho Ai, que gostoso Essa eu despejo, eu sou vampiro É O vampiro não gosta de pão de alho É o contrário Eu não gosto, vampiro não gosta Eu sou vampiro, eu não detesto Nossa, professora, o quanto de alho é muito bom Mas o queijo coalho é muito bem-vindo Aquele queijinho no espeto? É Ah, eu gosto dele também, professor Troca fácil Vocês gostam de coração de galinha? Eu gosto Eu gosto Uma pena que só em um espeto tinha uma sete galinha morta Pois é Eu não gosto, só de olhar aqui Eu vejo quantas galinhas morreram É, professora, a gente pensa nisso Mas a gente come A gente pensa nisso comendo, sabe? A gente pensa como as galinhas morreram comendo Não, não, não Eu não gosto disso, não Coração é muito bom, professora Coraçãozinho e tal Professor, é tipo um boi Alimenta umas quatro famílias Sim Um coração é uma galinha Exatamente Tem sete galinhas no espeto Pois é, são sete galinhas no espeto Você tem que ter áudio de um lugar e um do outro, é isso? Oi? Não, Bruno, é só pra fazer graça Não, não, eu fiz isso Só pra fazer graça É só pra fazer graça Ainda bem que quase ninguém sabe onde eu moro Ah, mas a gente descobre Eu sei Eu moro em São Paulo Isso eu tenho certeza Ele me falou que ele mora perto lá A gente usa o André de espião A gente usa o André de espião Ele tá lá na escola A gente usa ele lá de espião Aí ele vai lá Tu, acha o endereço do Felipe Aí espalha pra galera A galera vai Sábado, todo mundo Oito horas da noite Oito horas da noite Na casa do Felipe Vai ter churrasco O Felipe não disse Cada um leva um filho de carne Nada, aqui cada um leva o que? O Felipe, cara Cada um leva a picanha Se quiser lave espeto O Felipe disse Que a picanha da casa Que não precisa levar nada Que ele que vai fazer É, não precisa levar nada não O Felipe paga tudo É, ele é ricaço Ei, Fê Fê não vai falar nem nada Professor, depois desse Eu até saio correndo Professora A Júlia sabe onde eu moro Não, não precisa mais usar o André de espião Olha lá, pronto Eu também sei, professora Ô, Júlia Você já fez nome pela primeira vez Professora Ela sabe o nome da rua Mas não sabe o endereço É, não precisa A gente bate em cada portão A gente bate em cada portão Fala lá Felipe, tá aí Não, a gente vai de porta em porta Falando É, você sabe onde moro o Felipe? Aí já era É aqui que tem uma jubasqueira nova É aqui que tem uma jubasqueira nova É aqui que tem uma jubasqueira nova É, sério Eu vou chegar na casa do Felipe Vou fazer clina Vou ficar apertando um monte de vezes A campainha Pra ver se ele atende É, a gente vai lá É aqui que tem uma jubasqueira nova É aqui que tem uma jubasqueira nova É Aí a cara fala É, a gente invade Muito louco isso, né, cara? Muito louco A gente entra assim Todo o lado da idade Os pais dele falam Eu acho que o que vem aqui, Felipe É, eu tô muito louca hoje Vamos lá, faça o que interessa Professora O problema Que eu já passei o número exato Da minha casa pro André Ainda bem que Tomara que ele não tenha anotado É, já que você falou Ele pode ir lá, né, Felipe? Você foi meio bicho Eu acho que eu sei nas anotações, Felipe Não sei Eu sei o número da 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 mãe do Felipe E o endereço da casa dele Que A gente tá brincando, né, Felipe? Calma Você ia não Não conseguiu desesperar A gente tá brincando A gente tá brincando, professor A gente tá brincando Sabia não A gente tá brincando Palhaço É Vamos lá Eu já pedi pro meu pai Comprar um guilo de carne já Seu pai tá aí do lado, né? Vamos lá Hã? Eu sabia O pai do anjo tá aí do lado, professora Por quê? Não Eu já ia lá conversar com a minha mãe Ah, tá Vamos lá Página 284 Senhores e senhoritas Por favor Ah, pro É necessário? Não pode conversar É, é extremamente necessário É necessário Somente o necessário Você quer fazer o quê? Conta pra mim Eu queria conversar Eu queria conversar Eu queria um novo trabalho De quatro pessoas Um novo trabalho? Como assim? Eu quero mais trabalho, pro Ah? Trabalho em dupla Trabalho em simples É mesmo, é? Eu quero mais trabalho Ô, Luan É isso que eu quero Professora, eu queria que a gente fizesse que nem naquele dia A gente arrumasse um grupo e fizesse que nem naquele do Aladim Vocês querem jogar de novo, né? Não, eu queria ir lá não Eu queria ir lá não Eu quero um trabalho Trabalho Que alguma coisa que a gente escolhe Aí vai lá o esquadrão A gente vai lá e faz Luan Você tem um monte de trabalho pra me entregá-lo? Um monte Não Ih, mano Isso era um trabalho divertido, pro É, foi um trabalho divertido Ele não disse trabalho divertido Ele disse trabalho Tipo, que nem aquele lá que a gente fez do Viva a Natureza Que foi eu, né? Mas você tem Mas antes de fazer qualquer coisa Você tem um trabalho de viva pra me entregar Ih, Luan Fedeu pra você, cara É Opa! Que isso, cara? Eu te agredi Olha lá, tá tudo pendente Olha lá, tá tudo pendente Ah, Luan, Luan Ô, professora Eu fiz as lições só aqui Eu acabei lhe entregando Porque eu tava sem celular Ó, mas foi Ó Nós estamos na metade de novembro já Não, Prô É recente O senhor só tem um que falta, Pedro? Só Deixa eu ver aqui qual que falta Eu mesmo Eu só tenho um É um para conferir No capítulo 17 Aliás, é o mesmo do André André Eu fiz esse Só falta tirar foto Mas eu vou mandar O quê? O capítulo 17, André O teu tá aqui faltando Pendente Muito velho Muito velho Professora Manda pra mim Pra mim O único que tá faltando pra mim É o para conferir O seu Que é pra hoje Que é o para conferir 21 Do capítulo 21 A única coisa que chegou aqui pra mim Foi o formulário O resto nada Dá uma olhada Pra ver se eles não estão Eu vou olhar Agora não Agora não Depois você olha Agora vamos conferir Lição do carro 284, por favor Prô, você pode repetir a página Prô, desculpa que eu não fiz Eita, Enzo Eita, Enzo Aliás, Enzo Tá faltando um monte de coisa sua aqui também Aliás, seu Enzo Só tem uma coisa que o senhor entregou até agora Só o revisão O senhor não entregou nada Professora, você pode repetir a página Por favor Vocês estão ouvindo O jornal E vocês estão vendo A história da reprovação Eu não, Bruno Não ouvi, não É, então O secretário está falando Em reprovação De aluno que não entrega atividade Então, senhores A senhorita não precisa falar Porque a senhorita entregou todas Então, senhores Vamos tratar e entregar as atividades Porque se isso virar lei Não há o que fazer Eu também entreguei Entreguei Quem entregou já sabe quem entregou Estou falando Quem não entregou nada ainda Né? Se isso virar lei Professora, posso te entregar hoje Ou para conferir? Pode, pode mandar a hora que vocês quiserem Certo? Estou só dando um toque Para o povo aí Que resolveu não fazer nada Se isso virar lei Não há o que fazer Professora O meu não tem tanto problema Né? Que eu só não fiz um Só esse Só esse Só esse Entendendo Tá bom Só esse Isso virar lei E aí, professora Entregar a lição É Se a secretaria Se a secretaria estadual Disser que quem não entrega atividade Vai ser reprovado Vai ser reprovado Gente Ponto Isso não é meio que uma regra da escola Entregar a lição? Não 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 Porque vocês O que vocês fazem? Por que que eu peço as coisas? Por que que eu não? Porque todos os professores Estão pedindo as coisas pelo class Para comprovar que vocês estão fazendo atividade Para comprovar que vocês estão em processo de aprendizagem Né? E aí junto o class lá Vocês entregam exercícios Mais as presenças no Zoom Comprovam que vocês estão realmente fazendo atividades no ano letivo Portanto, vocês podem ser aprovados É Se virar lei essa história de quem não vem na aula E de quem não entrega atividade vai ser reprovado Pronto, acabou Você tem lá Você não comprou a atividade O cara não entregou a atividade Né? É Eles estão falando a respeito Eles estão falando Ainda é Já é regra? Não Não é regra Não é essa a intenção da escola reprovar ninguém? Não Não é Nem minha Certo? Não é da escola e também não é minha Agora Se virar lei Aí eu não tenho domínio sobre isso E a escola não tem domínio sobre isso Vocês concordam? Então, por favor, gente É só para conferir que tem que entregar São atividades ridículas Tem lá no texto Acho que dá para fazer em dois minutos Cada uma Não leva mais que dois minutos para fazer cada uma Faz lá Em arquivo é muito melhor Já faz lá no Google Doc Já anexa lá no negócio e manda para mim Verifica se o anexo chegou Que às vezes vocês mandam sem anexo Vocês acham que anexaram e não anexaram Já verifica tudo lá e manda para mim, gente Pronto Simples assim A gente evita vários problemas quanto a isso Não é a intenção de ninguém É provar ninguém Agora Não depende só da nossa boa vontade também, né? Depende um pouquinho da boa vontade de vocês também Não leva mais que um minuto E fora o prazo que eu dou para cada uma, né, cara? É no mínimo uma semana Não é que nem, ó O primeiro lá Era para o dia 2 do 10 Eu entreguei no dia 15 do 8 É quase um mês Então, a história de prazo não dá nem para discutir Porque eu dou prazo para caramba Vamos lá 284, por favor, senhor e senhorita É, eu fiz essa lição de casa E qual? Ah, tudo bem, Natan Vamos lá Outros objetos podem usar para medir Você mandou a lição de casa? Mandei Ué, eu não recebi Eu para conferir Não Eu também não recebi, Prô Então, eu não recebi não, Prô Deixa eu conferir aqui Eu só recebi o para conferir Deixa eu conferir aqui, professora Calma É, professora, eu não recebi Calma, gente Professor, eu também não recebi Professor, eu também não recebi Ah, calma, enfim Gente, vamos conversar no carro Professor, eu não falei nada ainda Professor, o Felipe está pedindo para você deixar ele entrar O que é o Felipe? Felipe Ô, Felipe Ah, mas ele mandou aqui no WhatsApp Chegou a notificação Eu não recebi agora Augusto, eu mandei isso há uns 20 minutos, quase Vamos lá, então Vamos lá Eu marquei aqui e esqueci de marcar Eu acho que eu esqueci Será que eu não mandei no 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 Sport, tem certeza? No Sport, olha Vamos lá, vai Vamos fazer agora, então Página 284, por favor Eu nem sempre fiz muito, professora Tudo bem, amor Eu esqueci de pôr no class Tudo bem Tudo bem E página mesmo 284? Página 284 Vamos lá Um dos objetos Um dos objetos que podemos usar para medir o comprimento é a regra Aliás, é sempre interessante que se tenha uma regra com parte do material escolar Seu uso é relativamente simples Embora você já a deva conhecer Lembre-se de que a leitura da medida é mais imediata quando posicionamos o número zero Em um dos extremos do comprimento a ser medido Lembrando-se disso, o MESSA indica a medida de cada segmento da reta dada Essa medida deverá ser indicada em centímetros e em milímetros Então vamos começar pelo centímetro Mede aí, gente De A para B, quantos centímetros tem? Sim Calma Vamos lá Aí vamos pegar o nosso supertrem Não tem cinco, professora E aí a gente está aqui em centímetros, certo? Não, professora, calma aí Aqui dá quatro Dá cinco E oito Sim Sim O meu dá quatro e oito, professora Aí tá bom Eu vou pôr quatro vírgula oito Pronto Eu vou dar cinco Ah, meu Deus Você está arredondando? Ah, eu gosto, eu gosto Mas você está arredondando ou não, professora? Eu estou com o meu Filho, põe aí do jeito que você põe É quatro vírgula oito Se eu põe quatro vírgula oito Bom Vamos lá Pega lá o treininho É, dá para todo mundo abrir a câmera Para eu poder ver se vocês estão com o negocinho na mão Professora Eu posso comentar um negócio? Eu estou na minha casa Aí, esse negócio Eu fiz na casa da minha avó E eu esqueci de pegar Tá, então você vai lá na página Sei lá que página que é Será que ele pode pegar isso? Ah, tá Sim Vai lá na Vai lá na Ah, não Aqui tem uma tabela aqui Nessa página mesmo tem uma tabela Tá vendo a tabela lá embaixo? Intro Tá, então aí você vai usar o seu dedo Como marcador, tá? Vamos lá A gente está aqui em centímetro E ele quer em milímetro A gente vai para cá, certo? Sim Quantas casinhas a gente vai pular? Uma Uma É isso A gente vai dividir ou vai multiplicar? Vai multiplicar Vai multiplicar A gente foi Andou uma casinha E para o lado que é para multiplicar, certo? Sim 5 vezes 10 Multiplica por 10 Isso 5 vezes 10 Ou 4,8 vezes 10 Tanto faz 5 5 vezes 10 Dá 50 Isso Então 5 centímetros É igual A 50 milímetros Tá Calma aí Calma aí Calma aí Eu estou fazendo a conta Porque o médio é diferente O médio é diferente? Você não tem um negócio? Não fez o trenzinho aqui para pedir? Sim, professora Eu estou multiplicando ainda Calma aí Ele deu 4 Ele é um 4,8 Por isso que é diferente É da 48 É só andar uma Alguma vírgula Você sabe fazer isso, Augusto? Eu não sei fazer, professora Mas eu esqueci Minha memória se não falha Não, Augusto Vamos usar o que você sabe Tá, beleza Não marca passo, não Você sabe fazer Vamos usar Tá bom Você tem uma Ferrari Que é andar de bicicleta, rapaz? Não, né? Você tem uma Ferrari Vamos andar de Ferrari Todo mundo tem que ir lá Em 5 centímetros Que dá 50 milímetros? Yes Não, eu cheguei em 4,8 centímetros Que dá 40 milímetros Augusto, Augusto Sossegue Vamos lá Médio de baixo 15,5 A gente já fez Tá, Júlia Faz o 2 Faz o 2 Meio são lento, Júlia Peraí Os meninos estão embora Peraí 15,5 15,5 15,5 Centímetros Centímetros, certo? É Eu posso dar 15,5 milímetros 15,5 milímetros Isso Faz o 2, Augusto Você também é rapidão Vamos, Natan Cadê seu trem? Peraí Deixa eu ficar o Dion Que o Dion é bem baixinho Fala de novo, filhote Acho que eu sou surda Professora, fica 125 milímetros Isso Dá 15,5 centímetros Que é igual a 155 milímetros Professor Vamos lá Todo mundo fazer o 2 Trena e... Professora, qual é o nome daquele negócio que você puxa assim pra você? Trena 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 Isso Eu esqueço Mas e o segundo? Isso, é E agora o segundo? Professor O segundo é fita métrica, né? O segundo pode ser fita métrica Deixa eu pensar um pouquinho, Felipe A fita métrica não fica dentro da trena, né? Não, a fita métrica é o que a costureira usa A fita métrica é o que o pedreiro usa, o engenheiro usa Não, ou seja, tem aquele negócio que puxa assim É o que fica Dentro da trena tem a fita métrica O engenheiro A fita métrica é o que a gente acha A fita é que tem muitas medidas Eu posso passar por três, professora? Eu não indico que a professora está com medo de zero Professora, posso passar por três? Deu 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 Ó, às vezes é vantagem de estar em casa Ó a minha fita métrica aqui, ó Ó, Augusto Eu tenho uma dessa, Pio Eu não tenho uma dessa, professora Porque é o que a costureira usa É assim, minha avó, é a costureira, professora Então você sabe o que é Ô, professora Ô, professora Eu tenho uma Aqui na escola tem um daqueles negócio de medir Uma trena Isso Tá aí perto de você, pra você mostrar pro povo? Já vou que tem, professora Ô, professora, esses dias eu me medi com ela Deixa, eu acho que aqui tem Posso procurar rapidinho? Não, não, não precisa Não precisa O povo sabe o que é uma trena O povo não sabe o que é uma fita métrica Ô, professora Essa fita métrica aí A minha avó, ela tem Ela Olha, a sua avó tem Você tá me chamando de velha? Não, a minha Não, é que a minha avó, ela costura Ela usa isso Eu tô te zoando, John Só tô te zoando, John Professor, eu já fiz a dois Ela não tá aí, ela foi buscar um cafezinho, eu acho Foi isso Bora conversar, bora bagunçar, bora bagunçar Bagaunçar Bagaunçar Tipo que pode ser usado para medir o comprimento Você já falou, né? A trena e a fita métrica Isso Vamos lá no três Podemos dizer que a espessura de um certo livro é 0,014 metros A espessura de um livro Ah, tá, tá em metros Entretanto, com essa medida corresponde a 14 milímetros É mais interessante indicar a medida em milímetros Pois temos um número forte de leitura E na necessidade de realizar operações Elas serão efetuadas de forma mais forte Pensando nisso, escreva qual é a medida Qual é a unidade de medida E seu respectivo símbolo mais usados para medir Vamos lá Qual é a unidade de medida? Você sabe, né? Quilômetro, equilômetro, decâmetro Sim, sim, sim Qual é a unidade de medida, sabe? Sim, sim Qual é a unidade de medida mais usada Para medir a distância entre duas cidades Quilômetro 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 Quilômetro, né? É a unidade de medida Mas não pode ser em milímetros? Não Nossa, professora Isso Como é que vai ficar? Zero, 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 zero O Augusto já conseguiu O Augusto já logo volta Eu não posso nem fazer um mistério Que o Augusto vai lá e acaba com o meu mistério Eu acho que é pra pôr Aí vem o Augusto Que ia ficar um monte de zero lá a cada um quilômetro deixa eu ver quantos erros ia ser de quilômetro pra milímetro a cada quilômetro ia ser em média sete milímetros seis né você tá aqui isso aí é pra cá né uma casa, duas, três, quatro cinco, seis anos teria seis zeros lá depois do número isso equivale a um milhão milímetro é a milésima milionésima parte de um quilômetro é um milhão de milímetro significa que um milímetro é a milionésima parte de um quilômetro exatamente olha o Augusto olha o Augusto gastando o cérebro dele a Ferrari sossega essa Ferrari aí professora agora eu vou fazer uma conta quanto ia dar não, vamos fazer o de baixo a espessura de uma folha de papel centímetros não teria a espessura de uma folha de papel pega aí uma folha de papel a professora eu acho que essa é milímetro qual é a unidade que a gente vai usar pra falar a espessura é a milímetro eu acho que é milímetro eu sou bobagem vamos lá gente ó a espessura quer dizer a grossura da folha de papel a espessura é milímetro qual que é a espessura a espessura é milímetro isso essa é a espessura de uma folha de papel essa é a espessura de uma folha de papel a espessura é bem pequenininha não é? é então não daria pra fazer em quilômetro por quê? porque senão teria 0,60 pra chegar lá no 1 depois certo? centímetro também não dava então a gente vai fazer em milímetros centímetro também não dava oi John centímetro também não dava mas centímetro aqui não tem nem um centímetro vamos pensar em centímetro ó vamos pensar em centímetro você tá aqui ó a melhor medida é em milímetro você tá aqui decímetro vamos supor que fosse um milímetro seria quanto? 0,1 centímetro certo? você não teria número inteiro você já teria número decimal e mesmo porque ó vamos imaginar assim ó a sua régua John é em centímetro você consegue pegar a sua régua e medir a espessura da folha? não dá não dá não dá por quê? porque o centímetro é muito maior do que a espessura da folha tá vendo? por que que tem que ser em milímetro? porque em milímetro essa régua que vocês têm aí ó vou pegar uma régua pega aí a régua deixa eu mostrar uma coisa pra vocês na régua a cada tá vendo? vou pegar aqui um do meio pra ficar melhor tá vendo o 8 aí você tem o 8 aí o primeiro tracinho é 8,1 certo? sim isso é 8,1 centímetro no milímetro John você teria o 8 10, 9 tracinhos e depois você teria o 1 e esse milímetro seria assim ó aqui estaria o 8 e aqui tá o 1 o 8,1 centímetro certo? a distância em milímetro você teria os 9 risquinhos aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 9, 10 tá vendo? essa medida aqui seria o em milímetro você teria 9 tracinhos entre um traço e o outro no centímetro e aí você conseguiria medir o a espessura do papel entendeu? é muito mais complicado é muito mais complicado não, é só pensar que em cada entre um tracinho e o outro você teria 9 aí você tá medindo em milímetro entendo entendeu? entre um tracinho da régua e o outro você teria 9 tracinhos aí seria a medida em milímetro seria quase impossível colocar a distância em milímetros de uma régua não, mas sempre tem régua em milímetro tem uma régua que se chama paquímetro que ela é em milímetro nossa professora professora, tem uma régua de ferro ou paquímetro em polegada professora, tem uma régua de ferro que ela tem até os tem uma régua que ela é um triângulo eu tinha, não sei qual foi o aluno que me pediu emprestado e não devolveu e aí já era eu tinha uma régua que ela era um triângulo aí eu tinha medida em centímetro aí eu virava porque eu não tinha ela em milímetros eu virava eu tinha em polegada eu tinha as três aí eu esqueci de pedir de volta e tchau professora tem uma régua de ferro que eu tenho que até os 10 centímetros ela é medida entre os milímetros tipo em um e dois milímetros tem um ponto no meio até isso até os 10 centímetros aí, é uma régua dupla e também tem a e também tem um micrômetro e um nanômetro ela era uma régua triplo vamos lá o comprimento de um terreno qual é a melhor medida para eu medir um terreno? é eu tenho que ser métro depende eu não defende depende depende o tamanho do terreno não é pronto mas pode ser métro depende pera um pouquinho aqui a gente tá falando de um terreno se a gente vai falando de um lugar maior aí a gente ia medir em arrobas mas podia ser métro em arrobas isso, só pegou aí, Felipe é, então a fazenda é medida em arrobas em arrobas? é é é uma arroba e, Gael eu ia falar exatamente isso agora vocês têm como tarefa descobrir o que é uma arroba quanto vale uma arroba professora, o que a gente vai saber? é, existe uma coisa chamada Google? vai lá é Google Google? Google, professora não come falar Google? não come falar nesse Google, professora o que é isso? professora é um negócio é um negócio que a gente tira é um negócio que a gente tira é um negócio e a rouba écerei aqui e a rouba é pro peso é, ferra é, 에�reja é ektala desculpa ektala ektala é que a rouba é de boi a rouba é de boi é que eu tava pensando em outra coisa o professora o Google a rouba é pro boi Ah, tá vendo? Vocês já foram lá descobrir que a roupa é de boi. Aqui, Pró, hectares. Hectares, que vale a 10 mil... Metros quadrados. Isso, 10 mil. 10 mil metros quadrados. Metros quadrados. Ah, tá vendo? Uma roupa dá quanto? 10 mil metros quadrados. Uma roupa, olha eu com a roupa de boi. Uma hectare. Hectare, Pró, uma hectare. Hectare que vale a 10 mil metros quadrados. A professora metro quadrado é como se fosse raiz quadrada, não é? Professor, olha. Um metro. É que uma hectare vale a 10 mil metros. Quadrados. 10 mil metros quadrados não é a mesma coisa que tirar dois zeros? Não, é a área, filha. Além do bem... Eu sei que é a área, professora, metros quadrados. É a área. Mas 10 mil metros quadrados... Pera, pera, calma. Deixa eu ver aqui, que eu de uma botão em preço enorme. Ah, acredita que eu tenho uma regra que um lado... Ah, uma regra que um lado mede, o outro lado tem uma calculadora... Ah! Ah, eu sei qual que é. Aquela regra que tem uma calculadora do ladinho. O ladinho é de metal, professora. Que legal, cara. É o ladinho é metal. Ah, não é estranho, é legal. Ah, perfeita. É meio que uma rola, né? Porque você vai... Essa regra, essa regra jamais... Não, jamais não. Porque eu tô... Olha aí, professora, eu vou pegar. Eu tô... Eu tô... Minha cabeça tá mudando, eu não sei. Bom, vamos ver. Bloca essa regra aí, John. Quem sabe você vai poder usar ela de melhor. Professora, posso falar o que eu já vi gente fazendo na escola? A professora é a Gabi, quem tem estado um lápis para quem não tinha. E esse lápis tinha tabuada. E aí, para fazer a tabuada, o pessoal ficava olhando. Era o John, professora. Era o John, professora. Eu já perguntei de uma vez, que eu tô matinhando na calculadora, no meio da aula. Professora. Aí, quando eu peço para fazer uma conta simples, não sai, né? Pois é. Eu acho que nesse ponto, eu acho que eu não vou mudar, não. Eu vou continuar não deixando que vocês usarem calculadora. Nesse ponto, eu não vou mudar, não. Eu vou mudar o ano que vem, a gente vai mudar um monte de coisa, né? A gente vai fazer um monte de outras coisas. Vai se mudar. Agora, eu acho que nesse ponto... É, essa regra aí. Eu acho que nesse ponto, eu não vou mudar. Eu não vou deixar a tabuada em calculadora, não. Ah, professora. Teve outra vez que eu vou... Por mais que eu... Por mais que na vida real vocês possam usar a calculadora para fazer um monte de coisa, gente, vai ter uma hora que vocês vão precisar fazer conta. Nem que esteja para ver o troco do pão. Então, eu vou... É, eu vou levar a calculadora para ver o troco do pão.